Tô na mão isso ali Vou atirar nela Tá 5,5,5 Tô Eu queria pegar um refresh pra pegar bala velho Mas se você quer bala do sniper, olha é velho Dá pra ir, não? Pra lá Para trás Cara embaixo aí, embaixo que cê tá na frente Ah tá Posso treinar muito aqui velho Treina muito essa vela Tem cara atrás da gente também Tem cara atrás aqui, bem pra cá Pra cá, pra cá, pra cá Na direita Galera naquela moita Aí, jogando aí? Calma 1, 2, 3, calma no ult Não, não, calma, calma Direita, direita aqui comigo O primeiro, 1, 2, 3 e vai Chegou aqui Quero Eu tô aqui Tá, foi. Tá, uma guarda Eles roubaram aqui Tá, eles roubaram aqui Mais dois mais ventais, pra trás Vamos lá. 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 Fechou? Tamo junto rapaziada. Deixa o like no vídeo. Comenta alguma coisa para lhe dar engajamento. Falou! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oi. Tem que preparar a rotação já. Que isso velho. Não tá pegando os tiros. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem um rega mais rápido. Para trás. Peguei minha kill. Puxar um high. Tá. Tem que grudar meio melhor. Aqui ó, tem cara aqui pra grudar. Grudei. Dá pra grudar melhor neles, eu acho, hein. Não, não precisa. Esse cara não quer puxar high. Esse cara não puxou da hora que a gente tava aqui. De vida não, né? Não. Dropa da hard. Na vida aqui, velho. Rotando aqui. Matei, matei, matei. Finalizei. Espera um pouco, vê se dá pra pegar o loot depois. Não, tá aqui atrás. Tem muito cara rotando por lá. Nice! Matei outro. Desceu, desceu, desceu. Desceu, desceu, desceu. Não, ali, Fluga. 50, estorei. Mano, tá muito lag, velho. Quebra ali, quebra ali, quebra ali, quebra ali. Não, não precisa, não precisa. Olha safe de novo, Fluga. Os cara tão no meio do milho ali, tá? Atrapa aí, atrapa aí, atrapa aí, atrapa aí. Tá. Só com a mão de material. Tô 4, 4, 4. Tem o trem, se eu tiver madeira. Tá. Tem algum tempo pra não precisar por... Olha pra esses cara aí, ó. Pra ninguém... Ninguém ir por baixo, né? Cuidado, não fica só na minha madeira. Matei mais um. Matei mais um. Muita uns. Pegatou a corrida há 30 minhas. Tô precisando de ar, tá? Tá. Tá aqui, tá 4. Tô indo pra você. Tô com os 90. Tá 4? 90. Matei um, vai ter que despegar. Vou passar o sul. Paguei, passe, passe, vamos lá ir pro gás ali Peguei muito Mets Tá, por cima build aqui Pega aqui, pega aqui, pega hard aqui Pega um gás ali pra pegar Pega a bala, indo para o zé Peguei aqui, peguei, peguei, peguei Não, 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 eu tô com 40 Eu tenho 400, 300, 130 Eu tenho 300 madeira Não tem heavy no modo, né? Tem, 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 tem Acabou de matar um com ela, só que tá lá pra baixo Tá embaixo da gente, na real Vou pegar esse cara aqui pro gás Não, que é isso, não tem heavy Desceu, deu muita dano Tá muito mal apoiado, tá? Tá, é só Tá na vida, matei Tá na vida Tá na vida Pra pegar loot B60 Aqui Aqui, droga É um salve-se To carregando Estourei o cara guardando Estourei o cara guardando Up set ainda, tá? Tudo wide dentro dessa box ali 1v1, 1v2, oh, 1v2, v2 Lá no low lá, hein Vou rodar um suco aqui 2v2, 2v2 Tô 0, 4 builds na real Tô aqui Tô com a metade Tô com 200 madeira Toma ele, Jesus Nossa, ele buildou, velho Toma ele, Spam Sobe aqui, Spama ele, sobe aqui e Spama Eu tenho dois sucos Eu roubei aqui, viado 1v2, 1v1 7v2 aqui comigo Morri, morri, mas 2v2, aqui é mais pro gás Outra 1v2, nice, Deus Caralho, que game perfeito, viado Vai tomar no cu, que game perfeito Não, 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 não